Fabrício Albano, galera da audiência, tá na tela uma imagem, um frame, tá, do primeiro gol do Juventude. Olha onde é que a bola passa, olha a maravilhosa posição que está Rafael Cabral. E eu vou começar com Albano, até pra ele poder se despedir também. Albano, eu quero tua opinião sobre o rodízio de goleiros e se ontem a derrota do Grêmio passa também pela mudança, né, do arqueiro do Grêmio, Rafael Cabral foi titular e esse aí foi o primeiro gol que o Grêmio tomou ontem. Tchau, Albano. Eu já manifestei aqui várias vezes a minha contrariedade com a questão do rodízio de goleiros, tá, porque o goleiro, ele precisa ter sequência de jogo, precisa ter ritmo de jogo. Se não acontece, aconteceu com o Rafael Cabral ontem. O Rafael já foi um goleiro que não se sabe nem por que veio, tá, porque se era pra trazer, era preferível ficar com o grande, tá. Então assim, ele já foi completamente contestado no Cruzeiro, veio contestado pra cá, então o Grêmio só trocou os contestados durante o tempo, talvez pra baixar a bola nos dois clubes. Mas é um jogador que, ele não é ruim, mas cara, a falta do ritmo de jogo acaba acontecendo isso aí. Passou por ele sim a derrota do Grêmio, porque o Grêmio levou um gol muito cedo. E isso mexe com o anímico dos jogadores, mexe com o psicológico dos jogadores, sair perdendo tão cedo. Então, o Renato já disse que não existe mais rodízio de goleiros, que o titulado é o Mark, né. Então agora a gente vai ver se na sequência ele vai cumprir aquilo que ele tá dizendo. Eu só me admiro que um jogador não saiba que esteja machucado, né. Mas tudo bem, tá tudo certo. O Renato sabe que ele tá machucado, né. Pelo jeito o Renato sabe inclusive coisas que nem os próprios jogadores sabem, não só a torcida, né. Mas tá tudo certo. E eu queria agradecer aí, falar pra galera, seguir arroba o Bando Picolor. Hoje de noite tem papo com a chola, não estarei, mas a galera mata a pau. Amanhã tem o pifado, amanhã de manhã novamente. E eu queria dizer pro Gordo que eu deixei a bola picando do Picasso e tu não chutou. Mas tá tudo certo. Forte abraço e até amanhã, gurizada. Valeu, valeu, valeu. Valeu, Bando, tamo junto. Fabrício Gordo Loco, ou arroba o Gordo LK lá no Instagram. O gol do Juventude, o primeiro, né, foi um gol, cara, bem estranho. Porque justamente tá na tela aí mostrando o frame exato de onde a bola passa. E a mão esquerda, o braço esquerdo do Rafael Cabral, cara, isso aqui me parece que tá bem errado, tá. Tá bem errado mesmo. Queria tua opinião também sobre esse rodízio de goleiros, porque pro Grêmio não deu certo, né. Não, e o Cabral, cara, ele tomou um gol, até acho que o Marque já tomou um gol assim, tá. Sim, sim. E eu também acho que foi falha. Foi falha total. Acho que ele foi bracinho curto ali também, né. Mas o goleiro precisa de ritmo, é isso. Eu acho que o Marque, e tá respondido, eu acho que o Marque rateou ali na semana passada com o Palmeiras. O Renato deu uma chamada e falou, ó, vou te tirar do jogo e aí ele volta semana que vem. E é isso. Eu acho que não pode continuar esse rodízio. Se ele já explicou que vai continuar com o Marque, então segue o baile. É, pelo menos isso, né. Pelo menos ele já disse que vai seguir com o Marquezinho. Galera, tem enquete interativa no YouTube. Se você tá nos assistindo no Facebook ou no X, vem pro YouTube, porque tem a enquete interativa pra você votar. Quem deve ser demitido primeiro? Renato Portaluppi, Antônio Brum, Luiz Wagner Vivian ou demite os três juntos. E eu quero pedir também o like de vocês, porque a audiência tá maravilhosa. Mais de 120 pessoas nos acompanhando no YouTube e só tem 60 likes. E assim, se vocês querem nos ajudar a continuar aqui produzindo conteúdo para o Grêmio, com o Grêmio e tudo mais, o like é muito importante. É uma forma gratuita de você nos ajudar. É uma forma de você incentivar o nosso trabalho. É uma forma de você nos ajudar a ganhar dinheiro também. É uma forma de você nos ajudar a continuar produzindo conteúdo sobre Grêmio. Tá legal? Eu quero dar uma opinião sobre o Rafael Cabral, que é a seguinte. Gente, eu não teria dado o Gabriel Grando, eu não teria trocado o Gabriel Grando pelo Rafael Cabral, primeiro lugar, porque eu não acho o Rafael Cabral tudo isso. Segundo, porque eu gostava do Gabriel Grando. Em terceiro lugar, porque o Grêmio não precisava de goleiro. O Grêmio na última janela trouxe dois goleiros. O Grêmio contratou na mesma janela o Rafael Cabral e o Marquezinho. Não tem porquê. Em três janelas o Grêmio contratou três goleiros, porque aí bota o Kaique na varca. Gente, o problema do Grêmio no passado já não era goleiro. O Grêmio tomou um monte de gol, todo mundo crucificou o Gabriel Grando, mas a culpa não era do gol. Não era do goleiro. Ah, não era. Tanto é que no início desse ano o Grêmio continuou tomando gol a rodo mesmo, sendo o Marquezinho, sendo o Kaique, sendo o Escambal a quatro. O problema não era o goleiro. Dito isso, ontem foi. Porque o primeiro gol que o Juventude faz, que é o que desestabiliza, porque o Grêmio estava bem, tinha botado bola na trave, estava jogando ok. O primeiro gol, que eu sei que está na tela, o frame, é falha de goleiro que nunca jogou na vida. Uma coisa é botar eu no gol e cair em câmera lenta que nem caiu o Rafael Cabral. Uma coisa é botar um cara, sei lá, o João Pedro Galvão na goleira e dizer, ataca aí meu filho. O cara não tem gesto técnico, ele não tem velocidade, ele não tem reflexo. O Gilberto chuta mal, chuta fraco, chuta de longe, porque é de fora da área, não foi um chute na pequena área, não. É um chute de fora da grande área, um chute fraco, pegou mal na bola. Foi no cantinho? Foi. Mas se o Rafael Cabral estivesse olhando a porcaria do jogo, ele dava dois passos para o lado esquerdo e dominava a bola com o pé. É falha total do Rafael Cabral, falha total. E assim, não quero pegar o pé do cara, pode ser um bom goleiro, ganhou o Libertadores, jogou na Europa, fez o cambau. Mas assim, o Marquezinho vinha bem, vinha com ritmo. Também não acho que o Marquezinho, o melhor goleiro da história do Grêmio, mas ele vinha tendo ritmo e defendendo, jogando bem, tinha bons jogos na Copa Libertadores. Não tem por que fazer esse rodízio. Não tem por que fazer rodízio no gol. Ah, mas o Real Madrid faz. Sim, o Real Madrid tem o Courtois e o Lunin. O terceiro goleiro do Real Madrid, que eu não faço ideia de quem seja, deve ser melhor que o Marquezinho. Então não tem por que ficar rodando goleiros. Tem goleiros que não se firmaram. O Rafael Cabral não era firmado no Cruzeiro. Quer fazer esse rodízio? Beleza, traz um goleiro firmadaço. Traz, sei lá, o Rogério Senna de volta para ser goleiro. É melhor. Aí eu entendo fazer o rodízio para dar ritmo para o Rogério Senna. Agora, colocar o Rafael Cabral, que também não é uma grande unanimidade, para dar ritmo para ele, pô, aí é sacanagem. Vou trazer mais alguns comentários, porque o JP mandou aqui, ó, deve ser cruzeirense. Estão felizes com o Cabral? Obrigado, amigos. Vocês são amigos. Que tristeza, hein? Luiz Mendes, chocolate para uma folha de 3 milhões. Qual a explicação? Only good song. Ainda bem que nosso técnico é bom demais, porque se fosse ruim, a gente tomava de 8. Eduardo Silva Rodrigues, tudo passador de pano. Só sabem falar que erra, mas tem tempo para corrigir. Quarta-feira vai ser outra goleada. É bom lembrar que o Cruzeiro ganhou do Corinthians de 3x0 no jogo de ontem. Um salve aqui para o Anderson Sibert, que mandou um recadinho. O nosso querido Ricardo Silveira mandou um recadinho também. Muito, muito obrigado pela audiência de vocês. Cleiton, o Rodrigo Cartagena. Moisés Ritter mandou um recadinho também. Denner Hockenbach. Saudade do Fábio Hockenbach, aliás. Faltou ontem no time. Sem nome, mandou aqui, ó. JP Cabrão. Muito bom isso aqui, hein? O Gilbena, o grano era o melhor de todos os goleiros, mas a galera não está preparada para este debate. O Gil é apaixonado pelo grano. Mas eu descobri que o Ober também acho que é um pouco apaixonado pelo grano. Eu sou apaixonado pelo grano. Mas assim, sou apaixonado pelo grano, tá? Eu não tenho argumentos. O Guilherme Osi mandou aqui, ó. Segundo o Zenatetes, ontem o Grêmio foi humilhado pelo poderoso Manchester City, porque o grupo de jogadores é fraco. Ajapano, Márcio da Silva, Rafael, é muito fraco. Concordo, Dirceu, Reginaldo. O que me irrita é que com o técnico Roger, ninguém teve paciência. Também, é verdade. Mas é que daí entra uma outra questão. E eu acho que essa...